Música Falando um pouco de saúde em busca de qualidade de vida, divertimento e preservação ambiental, uma empresa friburguense lançou a campanha Voo de Bike e Você. O objetivo é estimular os funcionários a irem trabalhar de bicicleta. Confira agora na matéria de Raiane Costa e Rafael Pinheiro. Assista. A campanha foi criada há um ano e meio. Hoje, 60% dos funcionários da empresa aderiram ao programa e passaram a ir trabalhar de bicicleta. O objetivo é melhorar a qualidade de vida e a preservação ambiental. Eu resolvi comprar essas bicicletas em São Paulo. Dei a bicicleta como comodato, juntamente com os equipamentos de segurança, óculos, capacete. Ainda tem a vantagem que eu estou adicionando no Vale Transporte 10% sobre o valor. Everton foi um dos primeiros a colocar o projeto em prática. Mesmo morando pertinho do trabalho, faz questão de ir de bike. Eu acho uma iniciativa muito importante. Primeiro, uma contribuição com o meio ambiente. Segundo, a contribuição com o nosso trânsito. Individualmente falando, acho que é importante também para a nossa saúde, para fugir um pouco do sedentarismo. Acho que só tem lado positivo nessa campanha, não vejo lado negativo. O bicicletário da empresa fica cheio. A maioria optou por deixar o carro em casa. Além de economizar gasolina e muitas vezes tempo, as atividades físicas dos funcionários estão em dia. Eu era completamente sedentária e comecei a introduzir essa atividade física. Para mim está sendo ótimo. Respiração, coordenação motora também ajuda bastante. E perder peso, que é o mais interessante no meu caso. A Gerja vem do bairro Alto de Olaria. Até aqui são mais ou menos 4 quilômetros. Depois que ela começou a vir de bicicleta para o trabalho, muita coisa mudou e para melhor, não é isso? Ah, lógico, muita coisa mesmo. Aconselho a todas as pessoas que puderem aderir a um projeto maravilhoso como esse, porque tudo muda. Gente, o que mais mudou na minha vida não foi o emagrecimento, não foi a saúde que eu estou bem, mas o humor. E isso muda tudo. Porque a alegria da gente ver pessoas, poder cumprimentar, ver a natureza. Muito bacana essa iniciativa. Agora, outras empresas podem também motivar os seus funcionários a também ter uma vida mais saudável. Que tal, hein?